Olá, onde estão as massas culturais? Aqui no Pinguim, na Ribeira, no Porto, em Portugal, na Península, na Europa, no mundo! Eu sou o russo, mas não entendo a tua língua. Eu! Eu! Tu! Tu! Ela! Ani! Ela! 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 Elen! Ela! 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 Eu! Eu! Nós! 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 Vós! Nós! É uma faca russa! Vós! É por russa pulga! Pulga! Agora eu entendo! Português é poesia! Aplausos! 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 Aplausos!